Um animal que tem placa nas costas e corpo alongado que nem tatu, e que tem a língua comprida e come formigas que nem tamanduá, mas não é nem um tatu e nem um tamanduá. Esse é o pangolim, um mamífero bizarro que vive na Ásia e na África, e que tem uma curiosa e sensacional estratégia de defesa. Descubra curiosidades sobre sua biologia insana agora. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos mamíferos mais estranhos de todos os tempos, o pangolim. E a gente precisa primeiro começar entendendo. Se o pangolim anda que nem tatu, tem proteção nas costas que nem o tatu, e tem o corpo alongado igual o tatu, por que ele não é um tatu? O pangolim é um mamífero de pequeno a médio porte, muito peculiar que vive em regiões da África subsaariana e no sul e sudeste da Ásia. Sua principal característica é o revestimento do seu corpo, que consiste em escamas em formato de placas, que revestem praticamente o corpo todo do animal. Mas embora sejam chamadas de escamas, sua estrutura e composição é muito diferente das escamas dos répteis. Essas escamas são formadas de queratina, que é o mesmo material que forma nossos cabelos e unhas, e são bem resistentes. Ou seja, as escamas do pangolim são como se fossem pelos ultra especializados e resistentes. E não é só isso. Os padrões das escamas são únicos entre os indivíduos, assim como as nossas impressões digitais. Essas escamas do pangolim são imbricadas umas nas outras, formando um tipo de armadura e conferindo ao animal um excelente mecanismo de defesa. Esse tipo de estrutura é muito parecido com a estrutura que reveste o corpo dos tatus. Por isso, muita gente pensa que pangolins e tatus são parentes, ou até mesmo o mesmo animal. Mas eles pertencem a grupos diferentes e não possuem nenhum grau de parentesco próximo. Enquanto os tatus fazem parte do grupo xenártra, que inclui também os tamanduás e as preguiças, os pangolins fazem parte do grupo folídota, e ambos são evolutivamente bem distantes. Além disso, apesar de ambos possuírem um tipo de armadura revestindo o corpo, a estrutura que forma essa armadura é bem diferente. Enquanto nos pangolins as placas são formadas por escamas de queratina, como já falamos, nos tatus as placas são formadas por ossos dérmicos. Então, o fato de ambos os animais possuírem esse tipo de armadura revestindo o seu corpo, além de outras características em comum, é um caso de convergência evolutiva, que é quando organismos que não são relacionados entre si possuem características semelhantes. Uma resposta adaptativa é geralmente relacionada a modos de vida semelhantes. Além disso, os pangolins vivem na Ásia e na África, e os tatus são exclusivos das Américas. Um outro exemplo de evolução convergente está relacionado com características que os pangolins compartilham com outras espécies de xenártros, os tamanduás. Pangolins e tamanduás possuem um focinho alongado e com uma língua enorme, especializada em capturar insetos, especialmente formigas. No caso dos pangolins, a língua pode atingir cerca de 40 centímetros de comprimento. Ambos também possuem garras alongadas. A língua alongada nesses animais está associada à mirmecofagia, que é o tipo de alimentação baseada no consumo de formigas e cupins. Esses insetos são muito nutritivos e representam uma excelente fonte de proteínas. Um outro animal que também tem a língua alongada e que se alimenta de formigas é a equidna, um mamífero monotremado que está evolutivamente muito distante, tanto dos pangolins como dos tamanduás. Mais um exemplo de evolução convergente. E se você tivesse que chutar, já sabendo que os pangolins não são parentes dos tatus, qual grupo de animal você acha que é parente mais próximo deles? Por incrível que pareça, os pangolins, que fazem parte do grupo folídota, são parentes mais próximos dos mamíferos da ordem carnívora. Quem diria que animais parecidos com os xenártros são, na verdade, parentes mais próximos dos carnívoros? Até porque carnívoros são conhecidos por sua dentição bem especializada. E os pangolins, bem, nem possuem dentes. Mas calma, se você achou isso estranho, saiba que até um tempo atrás, os folídotos e os xenártros eram, sim, considerados parentes próximos, e ambos estavam agrupados em um grupo chamado edentata, e eram unidos devido a características de uma dentição ausente ou incompleta. Porém, análises de parentesco utilizando dados moleculares, ou seja, sequências de DNA ou de proteínas, revelaram que os pangolins são mais próximos geneticamente dos carnívoros. Além de compartilharem características moleculares, folídotos e carnívoros também compartilham características em comum, como a fusão dos ossos escafoide e semilunar no punho. Atualmente, folídota e carnívora juntos fazem parte de um grupo maior chamado féri. As análises moleculares também apontam que o último ancestral comum entre carnívoros e folídotos existentes tenha se diversificado há cerca de 79 milhões de anos atrás, ainda durante a Era Mesozoica, no finalzinho do período Cretáceo. Porém, os fósseis mais antigos conhecidos, tanto de folídotos como de carnívoros, são do início da Era Cenozoica. Apesar dos carnívoros serem os mamíferos atuais mais próximos dos pangolins, um outro grupo de mamíferos, chamado Paleanodonta, que inclui somente representantes extintos, é mais próximo de folídota, formando um grupo chamado Folidatomorpha, dentro do grande grupo féri. Esses animais viveram entre o Paleoceno e o Oligoceno, entre 62 e 30,9 milhões de anos atrás, com fósseis encontrados na América do Norte, Europa e Ásia. Eles eram possivelmente fossoriais, e, ao contrário dos pangolins, eles possuíam dentes e não tinham escamas recobrindo o corpo. Exemplos desses animais são Irmanodon, Xenocrânion e Metaqueromes. O grupo Folidota inclui somente animais conhecidos como pangolins, representados por oito espécies viventes, que pertencem a três gêneros distintos, Manis, Fataginos e Smutsia, dentro da família Manid. As espécies atuais surgiram no Mioceno, há cerca de 13 milhões de anos. O gênero Manis é representado por quatro espécies atuais, que ocorrem todas na Ásia. O pangolim filipino, o pangolim indiano, o pangolim chinês e o pangolim sunda. O gênero Fataginos inclui duas espécies atuais que ocorrem na África, que são conhecidos como pangolins pequenos, e que geralmente vivem associados a árvores. O pangolim de cauda longa, que, como o nome sugere, tem uma cauda bem alongada, e o pangolim arborícola. Ambos vivem em árvores e possuem a cauda preêncio. Por fim, o gênero Smutsia inclui duas espécies atuais, também africanas, e que são conhecidas como pangolins terrestres, pois vivem associados ao chão. O pangolim comum e o pangolim gigante, que é a maior espécie do grupo, podendo medir até 1,40 m de comprimento e pesar 33 quilos. Essas espécies podem andar sobre as patas traseiras, ocasionalmente usando as patas dianteiras e a cauda para se equilibrar, assim como os tamanduás. Agora, em relação ao registro fóssil, existem muitos fósseis bem preservados desses animais, que nos revelam como foi a sua evolução. Apesar de existirem oito espécies de pangolins conhecidas, o registro fóssil do grupo é bem extenso, com mais de 15 espécies fósseis conhecidas. O fóssil de pangolim mais antigo conhecido pertence ao gênero Euromanis, que viveu durante o Eoceno, entre 47 e 46 milhões de anos atrás, na Europa. E diferente dos pangolins atuais, o Euromanis não possuía escamas revestindo o corpo. O Eurotamanduá também é uma espécie de pangolim do Eoceno da Europa. Esse nome, como você já deve imaginar, é uma referência ao Tamanduá. Isso porque, quando ele foi descoberto, os cientistas acharam que ele representava uma espécie de Tamanduá. Porém, análises posteriores revelaram que o fóssil era, na verdade, de um pangolim. E, assim como o Euromanis, ele também não tinha escamas no corpo. O Euromanis também é uma outra espécie de pangolim fóssil do Eoceno da Europa. Aliás, praticamente todos esses fósseis de pangolim do Eoceno foram encontrados na Alemanha, no sítio fossilífero de Messel, um dos mais ricos sítios fossilíferos de mamíferos do mundo, com fósseis em excelente estado de preservação. Curiosamente, o local quase se tornou um aterro sanitário no passado, mas desde 1995 ele foi declarado como Patrimônio Mundial da Unesco e se tornou um ponto turístico. Os fósseis de Euromanis desse sítio estão tão bem preservados que até seu conteúdo estomacal se preservou, revelando que a espécie se alimentava de insetos e plantas. O Euromanis já era bem parecido com os pangolins atuais, possuindo escamas revestindo o corpo. Porém, ao contrário das espécies viventes, essas escamas não revestiam suas patas nem sua cauda. Patrimonis, por outro lado, possuía escamas revestindo o corpo todo, incluindo patas e cauda. E ao contrário da maioria esmagadora dos pangolins extintos, ele viveu na América do Norte, no final do Eoceno, entre 37 e 33,9 milhões de anos atrás. Esse gênero é representado por seis espécies, cujos fósseis, em sua maioria, foram encontrados no estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele tinha dedos longos e uma cauda preencio, sugerindo um hábito arborícola, e sua mandíbula era capaz de abrir mais do que a dos pangolins modernos. Além disso, suas orelhas e os pelos entre suas escamas também eram mais longos do que os de pangolins modernos. A maioria dos pangolins fósseis datam do Eoceno, com algumas exceções, como o gênero Necromanes, que viveu durante o Oligoceno e o Mioceno, entre 28 e 12,7 milhões de anos atrás. Esse gênero é representado por três espécies, todas com fósseis encontrados na Europa. Necromanes e Patriomanes são os gêneros fósseis mais próximos das espécies atuais de pangolins, e também fazem parte da família Manid. E uma das coisas mais legais sobre os pangolins é a sua posição de defesa, que deixa poucos espaços vulneráveis para ataques de predadores. Como se não bastasse possuir o corpo recoberto por escamas em forma de placas, os pangolins ainda possuem um comportamento que aumenta mais ainda sua chance de defesa. Eles se enrolam em formato de bola, escondendo sua cabeça, que é a parte mais vulnerável, debaixo da cauda. Assim, ele fica praticamente invulnerável a ataques de predadores. E suas escamas, além de muito resistentes, também são afiadas, formando uma defesa extra. E tem mais! Além de tudo isso, eles ainda emitem uma substância de odor forte, a partir de glândulas próximas ao ânus, similar ao spray fedorento lançado pelos gambás. Aí fica difícil para qualquer predador tentar alguma coisa. Esse comportamento de se enrolar, adquirindo o formato de bola, tem até um nome, volvação. Esse comportamento não é exclusivo dos pangolins. Ele também está presente em outros mamíferos, como nos ouriços, nas equídenas e nos tatus do gênero tolipeutes, aqui da América do Sul, os famosos tatus bola. Tudo com vergência evolutiva, como você já aprendeu por aqui. Mas não são somente os mamíferos que fazem volvação, não. Entre os répteis, esse comportamento está presente também na pitombola e no lagarto do gênero ourobouros, de nome popular lagarto tatu, que vive na África do Sul. Os invertebrados não ficam de fora da volvação. Esse comportamento está presente em várias espécies de artrópodes, atuais e extintos. Entre os extintos, o destaque vai para os famosos trilobitas. Inclusive, muitos fósseis de trilobitas são encontrados em posição de volvação. Entre os artrópodes viventes, os crustáceos isópodes são os campeões da volvação, que está presente nos tatuzinhos de jardim e nas baratas do mar, desde aquelas baratinhas que ficam na praia e no costão rochoso até as baratas do mar gigantes que vivem no mar profundo. A volvação é uma maneira muito eficiente de defesa. Mas, voltando aos maiores volvadores, os pangolins, a maioria deles possui hábitos noturnos, sendo que eles passam o dia enrolados na volvação. E, durante a noite, eles saem para caçar insetos, especialmente formigas e cupins. Sua visão é pouco desenvolvida, então eles contam mesmo com sua audição e olfato, que são bem mais desenvolvidos. Sua saliva é bastante pegajosa, o que facilita com que os insetos grudem em sua enorme língua. Como eles não possuem dentes, eles ingerem pequenas pedras que os auxiliam a triturar os insetos no estômago, em uma região chamada de moela, que você já deve conhecer por causa das aves. Essa parte do estômago também é recoberta com espinhos de queratina, que auxiliam ainda mais na digestão. Uma das maiores surpresas dos cientistas foi quando eles encontraram o SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19, em pangolins. No início da pandemia de COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, pesquisadores de Guangzhou, na China, levantaram a hipótese de que o SARS-CoV-2 se originou em morcegos, mas antes de infectar humanos, estava circulando entre os pangolins. O comércio ilegal chinês de pangolins para uso na medicina tradicional chinesa foi sugerido como um vetor de transmissão humana. No entanto, tempos depois, foi provado que o teste que sugeria que os pangolins eram um hospedeiro potencial para o vírus era falho, e, portanto, esses animais não eram mecanismos prováveis para infecções por COVID-19 em humanos. Apesar disso, muitos pesquisadores temeram que a especulação inicial sobre a origem desses vírus nos pangolins pudesse levar a matanças em massa desses animais, colocando-os ainda mais em perigo, o que foi semelhante ao que aconteceu com as civetas asiáticas durante o surto de SARS. Mesmo não sendo responsáveis pela pandemia de COVID-19 em humanos, os pangolins podem ser portadores de outros vírus com potencial de nos infectar, e o fato desses animais estarem presentes na medicina tradicional asiática e africana coloca um alerta ainda maior nos perigos dessa prática, tanto para humanos como para os próprios pangolins. Infelizmente, os pangolins são animais muito ameaçados de extinção. Todas as espécies encontram-se em algum nível de risco. Eles estão entre os mamíferos mais ameaçados de extinção, e isso tem um motivo. Os pangolins são os animais mais traficados do mundo. Infelizmente, tanto a carne como as escamas do pangolim são itens muito apreciados pela medicina tradicional chinesa e africana, sendo apontados como objetos de cura para várias doenças. Como já é de se esperar, não existe nenhuma evidência científica que comprove a eficácia do pangolim na cura de doenças, e essas práticas estão levando os pangolins à beira da extinção. A caça ilegal dos pangolins é sobretudo direcionada às escamas desses animais, que são as partes que são consideradas com maiores propriedades medicinais. Por isso, é muito comum encontrar toneladas dessas escamas no mercado negro, mas em alguns casos a carne e até o sangue dos pangolins são considerados também como medicinais. Fora tudo isso, tanto na Ásia como na África existe o consumo da carne como iguaria. Na China e no Vietnã, por exemplo, a carne de pangolim é considerada uma iguaria culinária, sendo um prato bastante atrativo e caro. Na África, os pangolins ainda são utilizados para fins espirituais e muitas vezes considerados como amuletos. Por conta de todos esses usos, já era de se esperar que a situação dos pangolins uma hora fosse colapsar. De acordo com a União Internacional pela Conservação da Natureza, a UCN, atualmente todas as oito espécies de pangolins estão em risco de extinção. As espécies mais ameaçadas são os pangolins asiáticos. Três das quatro espécies de pangolins asiáticos estão criticamente ameaçadas, estando bem à beira da extinção. De acordo com especialistas no grupo, os pangolins estão sendo levados a um processo de extinção, o que além de trágico para o ecossistema em que eles vivem, é também triste do ponto de vista de sua história natural. Imagine só uma linhagem inteira de animais sendo extinta de uma só vez e isso é o que está acontecendo com os pangolins. Alguns esforços têm sido feitos para conseguir conter essa tragédia, como a proteção de espécies em algumas regiões. Mas isso é desafiador, pois o uso dos pangolins está muito relacionado à cultura de vários povos e essas medidas não impedem o comércio ilegal, que infelizmente é gigantesco. Além disso, ao contrário de elefantes, rinocerontes e outros animais que compõem o que chamamos de fauna carismática e por isso recebem comoção mundial, os pangolins são vistos como animais esquisitos que ninguém sabe quase nada a respeito. Por causa disso, em 2014, foi criado o Dia Mundial do Pangolim, que é no dia 15 de fevereiro, para chamar a atenção do público para esses animais. Mas a data não se popularizou muito. Deixe aqui um comentário se você já sabia disso. Especialistas em conservação dizem que os pangolins precisam de alguma celebridade que abraça essa causa, que fale sobre os pangolins para o grande público. Em um episódio do programa Natural World da BBC, David Attenberg, biólogo, naturalista e apresentador dos documentários mais incríveis sobre vida animal da BBC, destacou o pangolim Sunda, como uma das 10 espécies que ele gostaria de salvar da extinção. Esperamos que essa e as outras espécies de pangolins de fato tenham a sua salvação. Como a gente comentou, os pangolins são animais insetívoros, que se alimentam principalmente de formigas. Aqui nas Américas, nós não temos pangolins, como a gente já falou, mas um outro grupo acabou evoluindo o mesmo estilo de vida, os tamanduás. E para descobrir como foi a evolução dos tamanduás, é só clicar neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.